Descendente de uma das grandes famílias mundiais Que foram pra marejô 800 anos atrás Tínhamos tanto poder Mas ele queria algo a mais Viver com os normais Esse idiota do meu pai Primeira vez que sente dor Primeira vez que sente fome Tomeamos do lixô De ver quem vem me ama embora Não importa quanto tempo passem a me torturar Eu vou sobreviver Pra fazer cada um pagar O hacker do rei Assim despertei Pra que eu me vingasse o mar Mel ganhei Não adianta se desculpar Não espere que eu esqueça Bondade não terá Um tiro na cabeça A família don't short for me Joker é o cunha meu apelidor Se quer comprar eu tenho pra vender No submundo sou conhecedor O garoto grande quer entrar Seu banco em volta em Granada Foi isso tão bem ensinado Que a BG não tem nada Mas procurar se dispôs o meu irmão Da marinha sempre foi um espião Porque teve que roubar a fruta da operação Igual nosso pai Esse tiro é o meu perdão Registre só só uma proposta Eu tenho a água Pra não te roubar Vou te vender o rei da água Você tem até de manhã Pra conseguir a grana Controlando o seu soldado Sangue Ciderana Mas que coisa terrível Seu rei é um traidor A confiança que tinha A confiança que tinha Uma noite se quebrou O herói amanhecer é isso que eu serei Tenho o trono pra mim Agora eu sou o rei Nenhuma aliança Lá não está sozinho O chapéu de palha Entrou no meu caminho Pra conseguir o Cisarão Mundo eu anunciei Do Chitibucas hoje eu renunciei Mas era uma mentira Controlei o próprio governo É uma desforça a quem discordar É transformado em brinquedo Você vai recorrer Na minha mão No coliseu ao breu A fruta do seu irmão O inferno e o céu passei E hoje eu ouço o povo gritar Salvei meu rei O rei de desforçar Dragão Celestia Já nasce como um Deus Meu filho controla Da força de ser Deus Sou seu amigo Don Quixote O sub-mundo O Joker As três da tarde em Green Beach Melhor trazer o Cisar É o almeirante da marinha O governo mundial foi mandar Ficou muito o que como magia E você é jeito de com esse chefe falar Rei Lao Vim pra sua cabeça arrancar Devam o coração Para de fugir Com sua liocinha Vai ter que acabar aqui Tá preso nos fios como se fosse uma Rei Não vai salvar seus amigos desse jeito perna Negra Lá da luta do homem você Você já veio preparado pra morrer Mas eu vou pronto no tempo O quanto você imaginou Eu sendo casado pelo Kaido Então foi assim que você planejou Foi morrer com o Tiro Igual se o céu me inventou A Fábio diz mais Tão tentando derrubar A escuridão Tão tentando revelar Fico inconsciente Não consigo acreditar Todos voltaram a ser humanos Agora seis vão pagar A caia lá foi formada Não existe saída Mas proponho um jogo durante uma hora Vocês tem uma escolha Uma recompensa vou dar Mateus 12 que eu mandei Então tentei me matar Trinta minutos Boa parte morrerá Quarenta minutos Todos irão gritar Cinquenta minutos O país vou esvagar E uma hora nenhum Ruindo se ouvirá Eu vou destruir o mundo Não vai me impedir Ele vai ser móvel Se não souber aqui Seu nome é Dinho Se o tempo todo esconder É natural enfrentar Os inimigos de Deus Não importa se seu golpe Me acertar Eu quero garantir A vida eterna Deixa a cabeça do lau Eu esmagar Nosso rock do rei Irá se chocar Nova fete É quem dá raiva Se original Essa sua quarta marcha Nem um pouco me impressionar Nem um águas no rosto Se consegue o arrancar Existe um nível novo E se chama de verdade Nem parece para Messir Tá mais pra louqueir Prédios pela cidade Todos viram o Pli Não se comparam com Deus Essa linhagem do Chile Essa cidade hoje Toda irá cair Eu não seria derrotador Se a marinha tivesse cooperador É melhor que avise os terributores Todos eles afundaram por o sol Tchau 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 Obrigado.